E aí E aí E aí E aí Um só, um só, um só, um só E aí E aí Como vocês estão aqui? Como vocês estão aqui? Como vocês estão aqui? Salve todos que estão aqui. Vocês estão aqui. Então, vocês estão aqui. Vamos lá. E compartilhe aqui. Vocês são aqui? Como vocês estão aqui? Você já está aqui. Os mulheres do mundo viz. Os اب Kommunistas. Isso aqui. Nós comp大家 Bilal Nas Art Janos. Os trabalhosam lá. Vamos nos örnexer dizermos sim. Es que ia de lá. Isso que é por lá? Es que será destruction? Tudo bem? Os Estados Unidos? Os brasileiros independentes que estão aqui. Jodhia, nós vamos falar um bom de falar juntos, e meu nome é M. Macamson D. Batis. Para vocês, é um prazer para nós, Jodhia, e a sua performance, porque nós temos muita coisa para nós compartilharmos com nós. Para nós, vamos dizer, vamos lá, vamos lá, comentar, compartilharmos. M. Macamson D. Batis. 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 E por isso, a gente vai falar sobre isso. Então, eu quero dizer, quem é que eu vou fazer um passeio? Eu não vou fazer um passeio em passeio. Eu vou fazer um passeio em passeio. Eu vou fazer um passeio em passeio. Eu vou fazer um passeio em Paris. Eu vou falar de experiência para o passeio em passeio. Isso é bom para qualquer outro mundo. e e e e e e e e e pe tu nou pal pal tou sou question travail na Chile parce que de fo a jan pil post na poste e e e e e e e e an pil lan nu an dan Chile e e e e nou pa fe ou maximum de sacrifice pou nan pre my bagay profesyonel teknik m bad die de universidade, não, para falar sobre o clube, para ganhar universidade de 4 anos, 5 anos, então, nós dizemos ao menos o bagaio técnico que dirá 6 meses, que dirá 1 ano. Ou seja, para o salário mínimo, então, ao menos, você aprende o bagaio, você aprende a falar de lernambia ou você aprende a informática. Isso, nós vamos falar de novo. Outra coisa, nós vamos falar de novo. Então, sobre o question do México, nós vamos deporados de Cacaiciais em Chile. Então, Chile não vai entrar porque, ou seja, papias ou se expira, ou seja, ou seja, papias ou se expira, ou seja, papias ou se expira. E, a forma de México deporado, é a pessoa que tem papias ou não. Então, nós vamos falar de isso e vamos falar sobre todos os informantes. Então, vamos falar de o bagaio. E, nós vamos falar de bombo. E, desde dezembro, nós fizemos 3 anos a Landry de Cacaiciais. Nós fizemos nosso trabalho. Nós fizemos a 31 anos. Nós fizemos o caminho. Nós fizemos a 1 alope de PeloSH. Nós temos decisemos. preparando o voyage para o marido. E assim, você pode fazer um poste para o marido. E há muitos outros, por exemplo, alguns outros outros que podem conhecer cada um de forma que vivemos, cada um de pessoas. Todos os outros que estão dizendo que estão aqui, e a gente está 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 aqui. Para dizer que, para nós, em qual nível que nós vivemos, Nós pensamos que nós fazemos um ano, dois anos para trabalhar para não economizar 1 mil dólares ou 1 mil 500 dólares para ir visite para nós. Então, mesmo isso, tudo em casa, não devemos ter que ir para o Chile. Então, nós não fazemos isso, porque nós não temos que ir para o Brasil. Nós temos que ir para o Brasil, nós temos que ir para o Brasil. Nós temos que ir para o Brasil, mas sempre para o Chile. Não é todo mundo que prende o Brasil, que se apla e quita o Chile. Nós temos que ir para o Brasil. Então, nós temos que ir para o Brasil e ir para o Chile. Então, não é lógico. Nós temos que ir para o Brasil para 400, 500 milionários, nós temos que economizar 1 milhão. E nós temos que ir para o Brasil, não é para o Haiti. Souvent, é porque o Chile é um país que é longe. É porque o Brasil é um problema. Porque o Brasil é o Brasil que é o Brasil que é o Brasil. Eles teriam que ir para o Brasil. a jout chaka ane. Eu sou capaz. E o mundo que fala é porque, primeiro, Chile é longe. Dezinha, é a questão de inseguridade na Riti, por que a estabilidade. Então, é isso que acontece. E não tem de inseguridade, mas eu decidi de viajar para ir na Riti. E eu faço uma visa de 5 anos e os Estados Unidos. Eu decidi de passar para os Estados Unidos. Eu não vou passar para a República Dominicana para uma razão de determinado. É isso que eu falo para a República Dominicana. Eu falo para 4 ou 5 anos. Eu não vou passar para a República Dominicana. Porque eles não estão passando pela sociedade. Eu falo para a República Dominicana que eu falo para a República Dominicana. Eu falo para a República Dominicana. Eu falo para o Brasil. E depois eu falo para a Riti. Mas isso que eu vejo que todos nós nos Estados Unidos hoje se tornamos lá. na American Airlines. Eu falo para a Riti, que a Riti tem inseguridade e inseguridade em mim, a gente só vai pegar e a gente vai pegar e a gente vai pegar a gente. Então, ela vai pegar a gente vai pegar a gente e vai pegar a gente. Na momento, a turbulência política, econômica e sanitária, não é devido. A avião está em plena para o mundo e para o mundo. Então, eu venho de dizer que há alguns países que são consequentes. Alguns países que vêm lá em um país para o povo. Então, há alguns países. O que é isso? Imagina se o país tem uma estabilidade. Tem uma estabilidade econômica e politica. Então, você tem uma estabilidade em um país cada três ou seis meses. Porque você sentiu algo. Então, essa é uma observação que você faz na avião. Quando eu venho de Haiti, eu venho de avião. Eu mesmo que eu conheço em dois países que têm coronavírus. São Chile. Chile ful. São Etats Unis. Etats Unis ful. Você tem algo que não se fez em ir. Você tem algo que se fez em? Você tem algo que se fez em? Você tem algo que tenha esperado. Então, você tem algo que já está em. Aqui está em legal e vou para o temperamento. Então, você chega a gente aqui. A gente vai lá em Chile, a gente vai fazer o teste de covid-19. Outros países vão test de covid-19. E aí, Haiti vai quitar. Ou seja, Haitian vai quitar o Canadá ou Chile ou Etats-Unis ou entra no país. Ou não vai ter o teste de covid-19. Não é isso aí, mas outros estrangeiros. Porque eles não vão ter o estrangeiro para Haiti. Então, essa é uma primeira observação que eu faço. Nós dizemos, bom, já vai lá em Haiti para o Covid-19. Então, todos nós nos países estão em outro país. Não é um problema. Não é um problema. Não é um problema. Não é um problema. Então, nós vamos ter o controle. Então, são uma razão que nós vamos ter que... Nós vamos ter. Nós vamos ter. Nós vamos ter um viaje. Nós vamos ter em outro país. Nós vamos ter. 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 então tenho que poder ver ação mesmo meus irmãos e cousin andas se estou lendo de qualquer coisa então não se news dingueis meus irmãos ele não também ninguém poste caso das profile pics amigos pesqu இர também não se nos perguntamos para coisa master um irmão seguinte qualquer um quer ser информado paraалеis Marquinhos mas não facilmente mais não vamos ter que para şöyle alguma coisa можно de Akt��윤 ou prosecutor ou menos ou provavelmente não sei mais ou seja, 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 então, não poste a gente lá no Facebook, ou seja, tudo sobre a questão de segurança. Todos os que fazem, eles fazem. Todos os que fazem, eles fazem. Então, eu vou aproveitar e visitar... Excuse-me... Eu vou aproveitar e visitar a cidade que é Beladeia, e Beladeia é uma boa cidade. E... A primeira reação está... Eu comece a me anxiety... mas se apresentar a gente lá dentro de uma casa. Porque todos os que estão em casa... Eu vou aproveitar e se apresentar novamente. Ou mesmo se apresentar, você sente que não coloca você lá. Não pode entrar em casa ou não, não pode entrar. Então, eu vou carregar e carregar. Mas eu vou carregar tudo em casa. e os privados, os exigem que eles estão precisando de uma distância social. Mas o problema é o transporte. Ou seja, o transporte público, os camionetes, os colapos... Então, isso mesmo não vai acontecer. Mas antes de dizer que eles estão no vírus. Então, eu quero visitar o local de Belade, eu vou visitar o local de Leuoso Hotel, que é um bom serviço. E eu vou visitar o local de Belade, um local de Belade, um local de Belade, um local de Belade. Depois disso, eu vou voltar ao porto-pris. Então, uma coisa que eu quero compartilhar com nós, é que em Haiti, eu quero falar de um Congresso que não vai acontecer com a Constituição. Uma Constituição. Eu quero falar de um manifesto político, eu vou falar dessa. Quando em Haiti, vocês têm dito que eles disseram, que o Congresso que eles estão fazendo. Eles estão fazendo tal ou tal. Estes que eles estão interessados? Não, eles estão interessados porque eles não estão interessados, eles estão interessados e eles estão interessados. Eles estão interessados para falar em media. Mas depois eu vou fazer uma outra reflexão Eu vou dizer que eu vou ir ao Congresso Finalmente, o Congresso é um Congresso que fez Eu vou falar mais detalhes sobre o Congresso O Congresso é um Congresso Constitucional da Diaspora Que foi feito no hotel de Kinams Que foi feito no 14 de novembro e no 17 de novembro Eu vou chegar ao Congresso Esse cara não me deu pra aqui Esse cara nunca me deu pra particularmente Esse cara não me deu praOr bounced Esse cara não me deu pra TMUS Mas vamos à Congresso Quem falava do Congresso Que sou país e como diz que você quer ser Por fazer... na referendom que a gente vai fazer o que a gente vai fazer. Mas, quando a gente vai fazer o Congresso, a gente vai fazer a autoridade, a gente vai fazer a Diaspora de France, a Diaspora de Canada, a Diaspora de Dominique, a gente vai fazer a toda a organização. Quem vai falar de Constituição, mas quem vai falar de problemas da comunidade, a confronto. A gente vai para o programa e, a gente vai falar da comunidade. E gente vai fazer a comunidade de cada comunidade. A gente vai fazer esse convite a financing e dizer, você vai fazer a suficiente de 5 minutos para elaborar de comunidade? Porque o ministro did, você vai fazer esse trabalho e o trabalho, você vai fazer a face. Ele vai falar da comunidade, então eu vou fazer a comunidade. Eu não tenho nada sobre isso, mas como eu tenho que falar sobre a constituição ou de qual a diaspora, como eu tenho que falar sobre a constituição, mas eu tenho que falar sobre a constituição ou qual a diaspora, então eu tenho que falar sobre isso que eu tenho que falar sobre a problemática de comunidade. Então, para recomenda, vamos sobre dois pontos. Vamos fazer o problema de vocês e o problema, a gente tá em torneu em Chilie, a gente que está trabalhando quando ele faz um không? Eu não vou sobreviver de vocês. Eu digo o Ministro, Chilie é um país que o Brasil増era muito fresco em Haiti, para não conseguir o Chile, não conseguir o Brasil, para não conseguir o Brasil que se prevê, você conseguir o Brasil para receber isso. também a gente trabalha em Lisboa, então, aqui você vai trabalhar no país em papia, para que isso, você vai falar com a Haiti, você vai falar com a autoridade, se autoridade a autoridade, você vai permitir nós entrar, então vamos fazer uma intervenção que, fora do sujeito disso, você vai falar, mas não é capaz, não é capaz, porque eu sou estudante, estudante, eu vou falar sobre isso, e o Ministro da Secretaria eu estou feliz, então, isso é terminado. Mas quando você tem alguma coisa, Existem alguns amigos que eu recebi uma mensagem de 20 anos, eu também publico em postes. E quando a gente consegue fazer isso, você precisa consultar a comunidade, você precisa consultar a comunidade, para que você possa te ver, você precisa saber o mundo que te pedia o dinheiro. Então, a questão é que você não colocava, não faziava, não diziava. Ou, por exemplo, quem é que você faz a gente contato, quem é que você invita? Não se abriu no mundo político, no mundo econômico, mas o meu nome para o mundo, para que eu não se abriu, para que eu não se abriu. Não se abriu, se eu não vou reconhecer isso, eu não vou reconhecer. Então, eu vou começar a compreender. E mesmo quando eu estou aqui na escola, e aí na escola, a escolher como se ele vai no Congresso, mas isso não vai dizer que é o que você vai. É o contato que você vai, a organização que você vai, a escola que você vai, ou bem, os médios que você vai. E aí? Eu tenho alguém que para falar com isso. Apenas em um prigo, ou seja, eu tenho uma organização de colaboradores para você. Eu vou dizer assim, e não, não precisa fazer a comunidade, não precisa fazer isso. Não, eu vou fazer isso mesmo. Então, eu devo falar sobre isso, é só no convite, eu sou especialista que eu sou de Congresso. É para ir para a isso, eu vou ficar profondendo. E então, eu vou dizer para nós, agora, eu vou fazer isso, obvira, não vou fazer isso aqui, Bom, nós continuamos a organização de medias que a gente vai seguir. Então, vamos entrar na questão do Congresso. O Congresso é que o diazbo ali e o que a Constituição oferece como bagaio? Qualquer coisa, qualquer coisa que a gente vai mudar a Constituição, ou seja, a parte que vai fazer o poder, ou a oposição, o diazbo ali não pode fazer o lobby. O que você vai fazer o lobby? Porque nós vamos fazer a Constituição desde 1986, quem vai fazer a diaspora de hoje? Não é uma questão, porque nós não temos a parte da política, ou mesmo a oposição, não, é uma questão de quem vai fazer a diaspora na nova Constituição que vai fazer? Ou vamos fazer a Constituição que o governo vai fazer? Ou vamos fazer a Constituição que o governo vai fazer? Mas, o que você vai falar da nova Constituição? Eu mesmo, pessoalmente, eu vou dizer, bom, como nós vamos fazer a Constituição, Então, isso ainda é para fazer um serviço que você pode fazer quatro identidades. Então, isso é um ponto que você desenvolveu especificamente. Mas a nova Constituição, isso é a proposta a proposta, e a proposta a proposta, e não pense que qualquer outra pessoa que não proposta a proposta, não pense que a proposta a avantagem. E isso é a nova Constituição. Essa Constituição é realmenteильρχ concludendo o候 é de reconheir a proposta sobre a proposta, ou que a proposta a propostas a proposta própria a proposta de ladoLean? A proposta, você pode ainda conseguirmos um jeito, essa sínteseастura, a proposta deеждamento pela anúnica, a proposta para uma Constituição sistisse dos governos, Por exemplo, post-minist, post-debite, post-senate, post-majistra, ou gen akser legal ou gen nan tout post. Que l'ot posibilize liba ou encore? E moun qui descend dan lot peyi ou, qui se descend dan lot peyi ou, yon gen akser pou reclami nasionalite ou. Donc, son ekip barek, M.M.T.E. na proposição Kostitisyon, même si ce n'est pas gouvernement ça qui fait, même si c'est an lot gouvernement, donc, diaspora ke l'on ven ou non, la pou toujou fè lobby pou bagay se respecte, paski diaspora li, yon lèl fè kali nan Haiti, nè gale vò lèk kali, sans problem. La pou weye koba Haiti, yon 1.5, yon pizèr ti kob la dan, la pey de fami, la pey de ceci, la pey de cela, donc, mounm nou pa genyon on doa politik avec on doa civik. Donc, se sa ke neg yo tal regli nan kongreya, mounm te oblige mette, moun pam pou komunote chiliya. Me pa reprezante, moun tal reprezante komunote, pas si pias moun pa ka reprezante un komunote ou gen ou diaspora. Ou ka reprezante yon organizasyon. Donc, se kon sa. E, pwom pou ounsid lò, mounm den nou, moun salye nou, e, Francilias Dalimas, moun salye, Robinson Charles, e, moun salye tou moun ke la, bè san mi pataje la, e vla nou palpon kesyon, e, Meksik la, moun devle pataje ide sa avè nou, e, pou nou konè bagay, yo pas se, wou ekip moun ki sou Facebook la, yo sou founou, sa wou fè se atake personalite moun. Se fè kommente, ou mèm mèm nan swa, pren kommente, ou pa pe de repon ou pa nan tak ou tak. Donk, moun salye, se pa okipe yo, e, duke yo, pito si yo vle, bloke yo. Dè, 2021, ou mèm ki gen page Facebook, swa son page personel, swa son page business, dè pou e, Aïsien, vin nan da page la, 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 de seri de moun la, mette bloke, bloke, zéro tolérans. Mèm si page ageta, 5 moun, konè se sek moun ki respekte, tel te ki respekto. Aïsien pa pou kommente, pou l'pa antre nan moun. Di pa pou kommente, pou l'pa di ou visye. Di pa pou kommente, pou l'pa di ou blofe. Di pa pou kommente, pou l'pa di, ah, sa lè di, pa goun fason pou Aïsien kommente, pou pa joun. Dè, nou mèm ki gen page nou, dè, pi moun e ze o tolérans, moun nan mal kommente, si moun nan pa ka vin avèk agyman, di pa ka foun kommente, ba di pou moun nan chak swa di goun l'aplo di ou. Mè, ou ka zon ba lè pa dakwa avò, li pa dakwa avò, li pot agyman. Mè, pa pou rezo sa l'pa kon nou ni anpeti, pou l'apman kon dega. Dè, bloke yo. Dè, sa kwa pou pregan, pil e follower, sa o fè, se mette animate a fasa avèk animate. Chante fasa chante. E media fasa media. Bizismen fasa bizismen. E salen haiti mè lè e sa e. E salen haiti mè lè e sa. Dè, nou m'ap wantit lò la pou moun tourne sou kesyon. E, Meksik la. E, Meksik la m'apina vek voyaj haiti ya. E nap tourne sou kesyon Meksik la. E, sa kte fè, an vè nan te nabè y Meksik la, aktyar mè lè pou antre haiti koun n'yala li pemet ke ou mèm ou fè tès, ou fè tès, e koronaviris la, an vò antre nan lot peyi. Gen kote na pou el lis yo sou tezen, lis kotokal fè tès la. Menen a pot la, yon mè de 6,000 gout pou fò tès. Yabar mèm gout ya. Yabar mèm gout ya. Yabar mèm ki met demen an tèt, e, paske 6,000 gout la an pil, e, gen di kon sa, e, se bay pou fè gratis, bon baron. An tou ka, 6,000 gout sou nè pota haiti ya, pou fò tès, pou antre nan lot peyi. An ale, bon, e, nou bal palè de Meksik, apre sa nou bal palè de travè. E, nap sa lè, e, mederik delvaris, e, e, yon la, ok. Sa kou pase, e pou Meksik, gen pel a isen ki desi dal Meksik. Mwen, kom, disiplin mwen, mwen fè an pel espèns kouz emigrasyon, mwen etudye, mwen patispe nan, nan atelier, m patispe nan seminer, m patispe men nan investigasyon chèchev fè. Mwen konè emigrasyon, se an doa fondamental. Gen mpale de doa fondamental, on doa kyo, tou moun ka di, ki kote l deside ale viv. Si jodiam deside ale viv, Meksik, mbrali nan bon kondisyon, m deside ale viv. Etazouni mbrali, m deside ale viv, gya mbrali, son doa fondamental. Persone paka, ekskize ou doa sa. Depou moun, ap fosso an nou peyi, la viole doa. E depou moun, ap fosso an nou peyi, la viole doa. Gen pel a isen yon depote e chèli, mwen palè de sa. Mwen pou sa moun vle di sa, Mwen pou sa moun vle di sa. Mwen pou sa moun vle di sa. Chèli. Pou ki rezon? Mwen pou sa moun vle di sa moun vle di sa. Pou ki rezon? Mwen pou sa moun vle di sa. se tu ta isi an alibis apraze, não pa organizasyon. Tezen apê pra se gen puske 10 mil moun kap sui vli e passelman moun chile kap sui vli. E se tu fwa tu ta isi an alibis apraze, tezen ap chanje strategie. Donc moun ki ta pou kontan pou rete, se moun ki gen biznis kap venu an mas an kantita. E menm ne ta gen 10 mil a isi kredi chile. E menm ne ta gen 10 mil moun a isi kredi chile, ap toujou gen maket pou moun. Ap toujou gen moun kap rete chile. Pase gen pil a isi kabwede e fami yo, gen pil a isi an tout ki fe pitit nan pei yo. Kom nou e denye stati ki fet la, e a isi an yo se premye nasyon ki fe plis pitit e nan chile nan se denye tan sa. Ou nou pa pali de sa nan pali de sa apre. Donc, pou Meksik la, nou pa pali de nouvote sur renifikasyon fami yo la apre. E nou met pose moun te de sa, nou pa pali de gapre. Donc, e, moun kal Meksik yo, gen ekpive genk pari de. E, donk sa kpase avek Meksik pou moun man sa, yo depote kek genan isi, men kote yo depote yo a, yo pa depote yo en Haiti. Yo depote yo Chili. Ok? Pande yo depote yo Chili ya, pou ki sa otorite Meksikyo depote yo, se paske yo gen fo papi. Sa se otorite Meksikyo ki di, yo gen fo papi. Men le ou iwe Chili, Chili pa deside ki te yo pase. Pou ki rezon? Swa paske yo pa gen papi en Chili ya, swa paske yo papi yo ekspire. Paske genan pila isi ki aji pa emosyon. E, le fet ke yo te an kote, ou yo te an kay, yo pa emi kay la anko, a, ya fonsel ko le malen bab, jam tout nou anko. Si yo te kita an bagay, ou te ranje nan kay la, yo pa ranje, paske yo kono papi toune. Pas jam fe bagay kon sa anko. Men sou kono papi toune nan pe, ou papi toune nan kay, bat pou lo, pou ki tel ou ki tel san trase. Donk, e nan san sa ke, aji se sa o, yo depote yo, en Chili, ou nyala, e Chili ba li kita an tre. Donk, ambasada iti si li menm, li fet yon intervensyon ou pre de autorite chilien yon. Juska aske yo arrive, swa fet 2 ou bi ou 3, 3 an tre Chili. Men resyo, yo gen lepare ki te an tre, yo kaswa ou voye ou a iti. Donk, sa vleti pa la. Nou menm kap ki ton peyi, sou gen rezidans, ou bi ou bi ou bi bayay, ou konon bari yon Chili. Anbe, ten papyo, ten papyo soti, e pou ali san problem. Ou pa bezwen, fe koler, am pa bezwen, ge moun ki renon saliz do slay, ou renon saliz do slay, pou yo diyo pap tout nou kon, sou pe pap tout nou kon. Donk, moun la son moun kap virye, ou pa konon kot wap tombe. Loi vi ou si foze vivon fason, loi tombo tombe. Donk, loi pan nan peyi sa ou, mes ami, pa neglije, rangi papyo, kite papyo, paswa konon kot wap tombe, paswa Cheli, se yon peyi nan, ame klatin nan, ki relye Brezil, ki relye Argentine, ki relye Perou, ki relye tout lot peyi yo, son peyi stratéje liye. Si yon le gombay ki mal pase, fok ou nou kapounen. Pa blye nan viv nou kriz ekonomik, an kriz sanitaire ki grav, pa gen moun ka fe plan pou demen. Jodi ala, mba ka fe plan pou demen nou. Mba ka di bon, demisem da ame fon doktorat nou. Mba ka di bon, demisem da ame pou teze, evi nou mou bagay nou. Mba ka fe plan. Paswa konon kotè moun da prale, nou nou moun insyaten. Pou pon? Donk, ambasada fe intervensyon an, nou aplodi ambasada, gran pilote moun ki aplodi ambasada tou, e menm le defo alè ofè, fo pa ou tou yo kritike yo. Donk, nou diyo kembe la, e kontinye fe trava la, e mpase ke pe a pe yo ap la poche yo de kominote a. Donk, nou kite ke se meksik la la, konsen mda ba nou, lè nou pal meksik, mette papye nou la anvan, papye pakoun plus. Ou gen rezidans ou kembe rezidansou. Ou gen tempore, kembe tempore. E degaj ou metou legal lan peyi ya, paske, paske nou pakoun sa kap pase demisem. Bon, an ale pou reynifikasyon, reynifikasyon e familial la, nou kite pon sa la, nou kite pon sa la, reynifikasyon familial la, li bagye an pil baga la dan. E, tuye de reyotou, ma ren son. Mbaye keski pose kese an nou. E, mboko de reyotou nou, aktyom la, mfot lò de dal, e, nan semen nou kom ap chile. Map tou ne chile. E, donk, reynifikasyon familial la, se men baga nou te konye. Sof ke, konye ou mande, pou fè madan mou, ou de pitito wantre, ou bien lòk nou montre, fok ou gen rezidans definitif. Sa se nou vote sel mou binan, apou se pa gen lòk nou vote an ouko. Mou konye yo te konye mande, pou tempore, tempore pa la dan anko. Se rezidans definitif, moun ke chile ya, la voye, rezidans definitif, la voye, e, certifika rezidans lò, ou bien, fotokopi, e, kane rezidans lò, notarie. La voye yon let, ki, dje, me, po kire, zon apak re, ma de meni apetit li, ou ke, la notarie let la. E, ma de meni apetit li, panen yeme, e, nan immigration, pou e, fe, fe, e, suvi yo. E, sel nouvote sa ou gen, nan, keseyon, e, reunifikasyon, e, familien la. E, mpense ke Clevenson, mwen, 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 finie avou, avek informasyon sa, e, gese informasyon, nan ven yo, sou, aplikasyon, tezen, te, tira, zpl, sou, play store, nan ven tout informasyon, ou bien ekri, epi sou, Facebook la. Ok. An a, le keseyon, sou keseyon traval la. Les amis, keseyon traval la, li, pi, importan la. Kone nan mwoman sa, gen, pil moun ki pezi job yo. E, gen, pil moun ki nan bon job tou, paske, legon krize, gen, pon moun ni bon, gen, pon moun ni pa bon. Wap toujou jen moun kap bien pase, wap toujou jen moun kap, e, mal pase. Nomalman, avek kontak nou, sa nou gen, nou kon publie de post de travay. Post de travay yo, gen, post ki se, salè minimum, gen, post ki se, 500,000 peso, gen, post ki se, 700,000 peso, gen, post ki, 1,000 peso. Don, nan mwoman, e, mwen fe post la, gen, pil lop moun, ki di, ah, kobla trop piti, yo va kap mande kop sa, kobla trop piti, sa, yo ap mande ya. Mpakout moun ki di, kobla trop piti ya. Mpakout moun ki di, kobla trop piti ya. Men, solman, sa mab di moun yo, nan mwoman difisil sa, gen, pil moun, menm si yo yon travay, pou, 250,000 peso, gen, fem, paske, chita babay. Sak fem di sa. Imagino, e, e, avan, e la, gwen, treprise, he, gen, dot, ke, ã, te, man, non, gwen, en, La preta la dan 300 mil pesos a, Lejeu non lote ki piwou, Ilare la pou lote ki piwou a, Ou bien rete le grandilade, Jiskan se que o balan kopi ki piwou. Ou bien le fe karia nan traba na. Donc, sam le di pa la. Nou non kominote, Majorite nan nou, Nou pa fe minimum effort, Pou nou pali espanyol. E sa fe de foa nou toujou we, E nou ka biktim, Paske nou pa pali langon nan, Ou bien bazi sou sa pou ka biktim nou. Nou pa pali angle. Nou pa pa pren pa langle, Poutan nou vle travese Mexico, Pou vin Eta Juni. Ki lang Eta Juni pa l'Ekroyo, L'Espanyol, Ou moun ka rin ka klatino ka pali espanyol. Nou pa pa pren lojisyel de bazo, Ki se Word, Excel, PowerPoint. E pi nou panse ke, Le oposyon travay, Nou yowal ba nou travay, Kombyen milyon peso, Yowal ba nou travay, Kombyen pis. Nou pa sou bez un go travay, Sou bez un go travay, Ou gen de chwa pou fè. So a ou menm, Ou prepare tet pou pou gen go travay. Par exemple, Mou koni gen dek ki nan mason, Ki a pren nou fè mason, Ka pou fè 700 mil peso yi, 800 mil peso yi, Nèk la konform yi, Nèk la konstu kaya yiti yi, Paske gen dek la lapoun mason. Mou koni gen dek nan elektrisi de kapme seren ki fè tout kom sa. Nou, sou bez un fè pwis kop. Nou gen dek chwa. So a ou prepa ou. Edukativman, Ou a pren nou bagay. Ou a pren pali lan, Ou a pren informatiku. Ou bientou, Ou a fè biznis. Ou yowal fè biznis. Ou a pren pali lan isi ki panse ke, Lèwal fè biznis, Yowal fè biznis la, Epy yo kouse yowal e wich. E pou ten anvista, Pa pou an menm 100 mil peso yi, Ou a pren. Paske, Ou a pren tax. Ou a pren kouan. Ou a pren kotizasyon. Imajino, Sou bak a fè dravay, Ou a pren employé, Mou bay la gaten net. Tok, Pa gen ou pa wak. Si nou bezwen fè sa, Fok nou krepare nou. Kou nyan la, M suif sa. Lè ou pibli yon poste sou tezen. Poste a un minyon peso, Sou demyon peso. Pias pou nou pa poste. Pias pou nou pa komante. Paske, Yow pap poste pou poste sa. Swa yow djou, Bon, El peyi a ras esi, Yow pap prene ou nyan travala. Yow bay. Non, Al etudye, Eseye, Bilye sou avid nou peyi rasis. Bilye sou soti nou peyi, Yow djou ke, Tel peyi rasis, Kou pap ka arrive, Bilye sa, Eseye teste, Teste tepou. Mou menm derive chili, Apenn si m degen, M pou espenza, Paske, Nge espenza, Apenn si m degen, 3 mois, 6 mois, Che li, Kom e genyen industriel, Maltravay non film, Maltravay non film, Mwa tjetan, Et kop yo ban mwen, Mou en, Mka fet bagaj avel. Kom e genyen industriel, Ki sa wate bezo nan, Ete bezo moun, Ki kache ta son bi, Ki pwete tel bagaj, Ki kalfen inspeksyon, Ki kwen, Komwen, Fok, On mwen nou menm, Nou, Eseye, Teste tep nou, Pame te tep nou, Então, você não quer fazer os problemas de racismo ou não são estudiosos para fazer os temas e não tentar costear-se para o trabalho de novo, não tentar riscar-se como você faz. E não existe isso. Então, você pode me mostrar que estamos fazendo hoje na minha vida, enquanto vamos fazer uma universidade, devemos fazer uma universidade. Sua ideia é a gente tem que o MTS soundtrack, Eu quase vi que nós sofremos um trabalho para o emprego. Na verdade, nós viramos para o emprego. Porém, então, nós fazemos no depósito de vida. Nós não fazemos no depósito de vida. Nós fazemos no depósito. Nós fazemos um trabalho. Nós fazemos no depósito. Nós fazemos um desmoço. Vamos falar sobre o depósito importante. Nós fazemos um investimento. Então, nós fazemos uma lista de trabalho. Isso fazemos mais pouco do Chile. Est-ce que nós mesmos estudarmos? Nós não sabemos. Outra coisa que nós temos, nós postamos uma informação sobre o trabalho. Não é uma coisa que está trabalhando. São instituições que está trabalhando. Instituições têm um e-mail, têm um WhatsApp. Você pode contáter instituições sobre problemas. Ou bem, você vai servir a instituições. Ou mesmo, não, você pode escrever que você poste trabalhando. E não pode fazer trabalhando se instituições para você servir. Você vai servir sem falta. Então, isso é isso que importa. Isso é isso que você pode fazer. Por exemplo, eu vou fazer o ranking. Eu vou fazer o ranking e o bagagem que você tem mais que você tem. Por exemplo, você tem automatização com o controle industrial. Um mundo, você pode ter um milho e cento de pessoas? Ou você pode ter um milho e cento de pessoas? Ou você tem o mantenimento industrial. Você pode ter um milho e cento de pessoas? Ems cайтесь emendação de pessoas. Ahí é em seguida. Você pode ter um milho e cento de pessoas. Pesso. Di api lote bagay teknik, lojistik ou katouche 800,000, 800,000 Pesso. Di api lote bagay ou katouche, Koblad. Men, oumwen, fwa fonde pasman de soa, fwa l'appren. E pi, fwa pa selman rete avek a isi separe ou selman wap pal avek a isi separe ou. Wap manje avek a isi separe. Non, ali non sena ou non dine avek un Chilien, chita ave l'on kote, alon eved man Chilien a fer, tan de emisyon Chilien, tan de radio, tan de televizyon, mette lan non sou mou, se kon sa, nou forme yon komunote. Le sa, nan 10 an, 20 an, nou vap beze mou nan la reprezante nou, paski nap yon fos ekonomik. Yon fos ekonomik, a fe yon fos politik. Tout on takto nou poko kawo fos ekonomik, nou poko wawen. Kel kon sa nan kine potpey nou ase fos ekonomik la ki komande. Mem sou wege ou bo eti politisyon devan, men moun kap finanse a il komande. On le kareve ou kareg wapilay, se kwen gen kop kap finanse, kampay e Chilien kap finanse, men moun moun nan. Don, travay sa, se nou pou fel, pari mou ka fel pou nou. An gwo, e se sa, an de bre patajan avè nou, si gen ket kesyon, e pose moun ni, si m ka repon nou, ma pepon nou, si m baka repon nou to, map di nou, e ki lem ap ka repon nou, be ki es m ka avè informasyon voun. E, donk se sa. E, yon moun ki konen, Demi si tou ple, ki kesyon te pose la? Les amin, e mwen ekip nouvo, follow ou es, dan, wwen ekip moun kapsu vitezen, wwen ekip moun prop, a pati de 2020, 2021 kapsu vitezen, mwen emen sa, mwen emen sa, kou moun zan kapsu vitezen, nan fason yon ap like, nan fason ap komante, e, e nan fason ap felicite, donk, 2021, travay tèt nou, travay tèt nou koun avanse. Bon mwen, gwen kesyon pose la, e, gwen kesyon pose la, nou pa lè repon nou ni. E, e, kesyon ka pose la sou WhatsApp toui, nou pa kare repon, nou pa kare repon, moun WhatsApp yo, me zan mi, nou pa bezwen ekip mwen, base nou pa kare repon, nou WhatsApp yo, e, ekri komante ou pi to. E, Etienne André, good job, an fwam Etienne Salou, e, fan fan fwam chou di, si travay mwen ta avne, de mwen antri yon frem, e, ki jen mwen ka fè sa? Si travay ou vle do antri yon frem, sa travay ou ka fè, travay ou ka fè yon, yon kontra, yon kontra, e, yon kontra du travay pou fò la. E, yon kontra du travay. Yon kontra vise a suje a kontra. An atada, ke nou vouloa poko, nou vouloa migasyon poko, poko an egzersis. Ok? Ki lot keseyon enkor? E, ki lot keseyon posen enkor? Na pou pou nou tout kommenter ou, e, pa abliye ou fè, pa abliye ou te diwak pali de nouvote ki gen souza fè renifikasyu familie. La, mde repon keseyon sa deja. E, mederik delvaris, msalio, e, Clevenson, masina vales, eske yon ye me pran de roukounia? Sa mte ka konseyo, kom nan mo moun koronaviris, on le bagay yo ka chanje, ale, mande nou ye me, ou bien, moun ayeti agat si yon ye me ouve, ou bien, asosito ye me a, esere, le mande si yon pran, si yon pran, iba e touj. Men mpense ke, yon pran, yon pran dosye toujou. Paske, yon te fèk ekri sou Twitter yo, ke, moun ayeti yo, se rezidans yo apbeze pou fè fèmou yon entre. E, eske si yon moun pa mari, eske el ka entre madem nou? Sou pa mari, pas madem nou men, legal man, sou pa mari, pas madem nou, kounyan la, kon, kom bakoni, haiti parikonet, yon li, fò mari a mounen, fò pa sa, akcivi la vel, la pi fasil pou an te, ok? E, de ou pa mari, pas madem nou men, ki a son kor, l'uima just nou salio, yvan oski joa chan, om li e sali, eva va 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 va, délegué, vice-délégué, bel a de la moussalio, woun love, e, robinson chan, nous salio, ok, jute, jute, nou salio, jute, jute depi Canada, ok, ok, mes amies, nou pa pretan pil, nou pa pretan pil, ligetan, ligetan, preske, 9 vè pou chè li la, e, nou konè, moun yo men, e, nap tan kesyon yo, nap tan kesyon yo, moun yo men, yo, yo nye ba, yo pou nan fè, nap remèse tout, fanatik te zè, men tout moun tap suv nou, nan live sa, e, nap toujou pote live sa ou pou nou, e, paske, sak ki pi important, chaka haïsien ki fon, yifon nan vil, ki depase nan vil, li bon pou tout lot haïsien, li bon pou komiyyote a, nou pa kap gandji nan komiyyote, pou, yon ap gandji, epi ap kite lot la an ba, pou ka toujou ap komande lot la, pou ka toujou ap balot la informasyon, pou ka toujou ap oyant lot la, fok, nou menm kap gandji a, nou gandji a, avek lot yo pou moun te, e, donk, nou felicitè, nou ki toujou, branche nou, e, kèlke swa kote yon nan Chili, kèlke swa kote yon Etats-Unis, Canada, e, nou ap toujou kote yon informasyon sa ou pou nou, e, tout informasyon ou el ou publye sou te zen, se paske li nan lign te zen, e, paske li menm informasyon ni important pou, e, si tout fortan el pa important pou, ou met konè ni important konè pou 5 à 10 moun. Tout sa, nou depale jodi a, nan like nou an, nou depale de voyaj en Haiti, ke m te fè a, e ke m tal pase vakans mwen, m tal visite kek peye, pi m tal marye tout, m tal wèk examen, e, nou de observasyon ke m defan na Haiti, kote ke Haiti ou ki ton pase, san vaman do tes, e, vaman do tes e coronavirus la, e, san vaman do sa, e, pi, nou te pale sou, kèsyon, intervansyon ambassade da te fè, pou te edè, ou bien pou te wè, Haitien ki ou depote, meksiki chile, ki pak entre chile yo, paske ou pa, yo bagi papi pou entre chile, e, nou te pale tou sou, nouvote pou vizare unifikasyon familyal la, e, koman sa e, ke wè bezèn rezidans, kou nyan pou entre famoun, e, pi, nou te pale tou sou, kèsyon travay nan chile salè minimum nan, sou pa wè tou chile salè minimum, fò kou bak pou goun kaye nan moun, fò kou bak pou pale lègnan bien, fò kou bak ou mwen pou kon informatik ou tou, paske moun la ap evolye, ou ka pa analfabet, moun ka ou analfanet, lòs ou analfanet, sel moun gen wè sa pou pou fè pou wè boz, ou gen Facebook pou pou goun le boz, men ou pa jem itilize ou pou apren yon bagay kap itil ou pou demen, paske, menm sou pal lèkol, ou ka jem nan pil kou sou YouTube, ou ka jem nan pil moun ka fè lay sou Facebook, ka bay an pil informasyon ka fò metep, ok, nou te pali de sa, don, e, se ton plezi pou moun te lansan mè avè nou, nou pa moun, se Maken Sonja Batis, e, pou te zen, a la pochèl, tchau, bon diè benin nou.